Imagens do circuito interno de segurança de uma conveniência flagrou o momento em que um cliente reagiu à abordagem de um assaltante em Lucas do Rio Verde. O homem consegue tomar o revólver do bandido e parte para cima colocando-o para correr. O suspeito é flagrado chegando no local com uma camisa na cabeça. Um cliente está sentado na primeira mesa bem na porta da conveniência e outro, que está acompanhado de uma criança, fica parado na porta. O bandido saca a arma e fica parado na frente dele, que anuncia o roubo. O cliente chega a dar alguns passos para trás para tirar a criança do caminho e do nada consegue tomar a arma do assaltante o empurrando contra uma caixa de som. Ele chegou a cair sob a mesa em que o primeiro cliente estava e é chutado, mas consegue se levantar e fugir. Depois da tentativa de roubo, o suspeito não foi mais encontrado. A polícia da cidade está fazendo buscas atrás do mesmo.